Ela não vai fazer aquele de 300 de repetição de novo, né? Vamos ver. Pô, eu tô fazendo desde janeiro isso, cara. Deu um pau. Vamos colocar o afrouço. Não aguento mais isso aí. Fala, galera do Itagal TV. Eu, Fabrício Pachulocchi, treinador da Arkinis, estou aqui hoje. Nossa união. Galera, como é isso? Nossa união mais pesada do time. Liga Martins. Treino de tríceps pra vocês. E agora a gente vai mostrar uma sequência pra aquele cara que não tem tempo. Fala que não tem tempo pra treinar. Uma série de treinos em 30 minutos. Então hoje a gente vai matar seus tríceps em 30 minutos. Bora lá então. Você acha que vai tranquilo? Tranquilo não vai, mas nós vamos do jeito aí. É só 30 minutinhos. Então vamos lá, bora. Então vamos lá, galera. A gente vai fazer um treino de tríceps. Vamos iniciar aqui tríceps banco. Um ângulo de mais ou menos 45 graus. Eu gosto dessa angulação. O testo é um dos meus preferidos pra tríceps. Mas o testo na barra geralmente ele causa muita pressão hipicôndula. E é normal quem faz um testo apesado ter esse problema. O que não acontece é que o cabo acaba puxando o cotovelo dele um pouco pra trás e aliviando essa pressão na articulação. Então ó, alonga bem, estende ao máximo. Cinco monstranos lá em cima. Quatro. Três. Duas. Mais uma. Então assim, galera. É perfeitamente possível um treino de tríceps em 30 minutos. Um treino de bíceps em 30 minutos. Um treino intenso não vai durar muito tempo. Quando a gente prolonga demais o treino, a gente aumenta o volume do treino e a intensidade cai. Então a gente vai buscar fazer um treino na maior intensidade possível. Mínimo de intervalo, buscando falha. O que eu vou colocar de diferente aqui? A hora que o William falhar, que é a hora que a maioria vai largar, eu vou exigir dele repetições parciais embaixo e repetições parciais em cima. Estressando mais a musculatura. Então a hora que vocês acharem que falhou, ainda vai mais algumas. Vamos lá, monstro. Começa normal. Máximo de amplitude. Alongou. Estende bem. A corda vai permitir o cabo aqui fazer o máximo de extensão. Na barra já não daria para fazer o mesmo. Excelente. Quatro, monstro. Vai. Estende bem. Dois. Lá em cima, William. Vai. Mais um. Desce parcial embaixo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Lá em cima, monstro. Lá em cima. Só em cima. Vai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Boa. Espira. Isso aí. Mínimo de intervalo possível. Eu até esqueci de mostrar aqui. O tempo. Três e trinta e cinco. Vamos lá, monstro. Bora, monstro. Quatro. Três. Lá em cima. Mais um. Sobe bem. Parcial embaixo. Vai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Em cima. Em cima. Em cima. Vai. Parcial em cima. Vai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Boa. Isso aí. Vamos lá, monstro. Bora. Boa. Esmarga. Vai. Lá em cima. Três movimentos. Vai. Um. Lá em cima. Dois. Mais um. Parcial embaixo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Só em cima. Só em cima. Vai. Vai. Respira. Vai. Foi. Cinco. Quatro. Vamos. Três. Dois. Aí. Soltou. Talvez aconteça com mais gente também. Mas os meus cotovelos estralam muito. Quando faço as vezes testes ou até francesa. É algum perigo? Se você não tem dor. Se não causa dor. Não tem que se preocupar. Já conversei isso com alguns ortopedistas. Amigos que treinam. Se não tiver lhe causando dor. Geralmente não é nada preocupante. Dá um medinho. Principalmente quando a carga está mais alta. Mais dor não. Geralmente nas primeiras vai doer mais. Vai estralar mais. E daí depois a tendência é diminuir. Quanto mais lubrificado tiver a articulação. A tendência é doer menos. Já fica mais seguro. Então vamos lá. Nosso segundo exercício. Vamos fazer o tríceps na corda. Vamos ver a carga como que está William. Mostra a nossa postura lá. Sempre peço essa postura. Um pouco inclinado. Os cotovelos encaixados embaixo do ombro. E fazendo a extensão à frente. Isso. Faz o pico de contração e estende. Boa William. Vai. Vai mais quatro dessas. Três. Esmaga. Mais uma. Aí. Cinco segundos. A gente vai fazer quatro a cinco séries. Com cinco segundos de intervalo. Rest pause. Vai monstro. Foi. Esmaga bem. Bora. Três. Dois. Aí. Respira. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai. Bora monstro. Três. Esmaga bem. Esmaga. Mais um. Aí. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai lá. Estende bem. Vai. Boa. Três dessa. Vamos monstro. Estende. Mais um. Aí. Respira. Cinco. Quatro. Três. Bem executado. Esmagando bem. Vai. Esmaga. Esmaga bem. Vamos. Duas. Mais um. Aí. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai lá. O mínimo três. Bem executado. Sem ajuda. Estende. Duas. E mais um. Aí. Fica aí. Vai. Quantos der. Tá leve. Então começa lento. Vai ficar difícil. Lento. Descimada. Descimada. Estende bem. Três. Duas. E. Aí. Boa. Fechado o nosso segundo exercício. Então galera. O que eu estou tentando passar para vocês? A gente está colocando estímulos diferentes. Busquem isso no treino de vocês. Para eu fazer o William evoluir. Eu tenho que colocar estímulos que ele não está acostumado. Ou mais carga. Mais repetições. Ou aqui a gente está fazendo aqui diminuir o intervalo. Ou no primeiro exercício aumentando o tempo sob tensão. Então que nem o nosso primeiro exercício. Quando vocês falharem sempre vai mais. A gente consegue explorar as rápidas. As negativas. Repetições parciais. Aqui né. Eu busquei uma carga para falhar próximo de dez, doze repetições. Quatro, cinco séries até. Morrer ali perto de três repetições. Drop. E encerrou. Como que está o tríspio? Não deu dez minutos de treino né? Então podia acabar aqui. Mas isso é legal porque a gente sempre acaba treinando na zona de conforto né? Faz o exercício que a gente gosta. Da forma que a gente gosta. Então essas dicas que a gente dá. Incrementem o treino de vocês. Que vale a diferença. Eu não fazia também. A gente trabalhando junto nem faz um ano né? Vai fazer um ano agora. Então pô. O nível de evolução que a gente teve. É um absurdo assim. É justamente por nunca ficar na zona de conforto né? E agora é para fechar. Para a gente fechar aqui qual? Francesa? Francesa. Fazer um basicão né? Então qual que é ideia? A gente trabalhou um testa. Essa angulação de cotovelo. O corda. O que vai diferenciar o que a gente vai ativar do tríceps. É essa posição da relação do cotovelo e ombro. Então corda. O testa. E agora para encaixar perfeito um francês. Então vamos lá. Máximo de amplitude é longa e estende. Aqui o dia não vai poder fazer um pico de contração. A carga não vai permitir. Então estende e já retorna. Se fosse num cabo daria para fazer. Vamos lá mostrão. Vai, quatro. Lá em cima. Três. Duas. Mais um. Aí. Ficou fácil né? Saiu mais de dez, doze repetições sem dificuldade. Vamos aumentar a carga. Galera, o pessoal sempre pergunta da carga. E o pessoal às vezes veja nos comentários. Ah, porra, colocou né? Esse halter não parece que é tudo isso. Os pesos aqui no overall são em libras. Nessas anilhas. Nesses halteres. Então. Esse aqui é um halter de mais ou menos uns 44 quilos. Para a galera que sempre pergunta. E falando para a galera que sempre comenta. Mandar um abraço para o Lucas Mendonça aí. Que ele comenta todos os nossos vídeos aí. Um abraço Lucas. Vamos. 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 Boa. Forte monstro. Vai. Boa. Vai lá em cima. Vai. Três. Duas. Mais um. Mais um. Soltou. Pode soltar. Agora sim. Esse aqui. Está em quilos. 82 quilos. Para finalizar então a última série do treino. Jogar uma carga máxima. Vamos colocar dois drops aí. Vou baixar cerca de 30% a carga. Mais ou menos. Vamos jogar aqui. Uns 34 quilos. Esse aí vai ser o que? Uns 28. Esse aí vai ser 24. Tá bom. O problema de treinar esses caras aqui. Se eu não tiver treinado, eu já não consigo nem ajudar os monstros. Feito? Vamos lá monstro. Bora. Firme lá, hein? Tamo junto. Bora. Boa monstro. Vai. Forte. Isso. Vamos. Fácil. Três dessa. Vamos. Explodiu. Negativa. Segura a negativa e sobe. Sobe, 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 sobe. Soltou. Bora. Vai. Lá em cima. Três. Dois. Mais um. Soltou. Tá bom monstro. Pra fechar. No mínimo dez. Um. Lá em cima. Bora. Boa. Vamos. Vai. Respira. 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 E mais cinco pra fechar. Vai. Cinco. Quatro. Vamos. Lá em cima. Dois. Estende máximo. Mais um. Aí. Isso aí. Dá um desespero quando fala. Boa. Então é isso aí. Fechado o nosso treino. Sobrou tempo ainda. Ainda sobrou tempo. Acho que deu aí entre 15 e 20 minutos. Como que tá? Manda um. Uma pose lá pra. Planta e veia. Galera. O responsável pelo maior volume do braço é o tríceps. Então quer colocar, tá lá. Braceta grande. O tríceps é o responsável pelo maior volume. Capricha no treino de tríceps. Manda o recado final lá. Se gostou, compartilha. Deixa o like. Se inscreva no canal. Vamos fortalecer. A gente faz isso aqui com muito amor e carinho pra vocês. Então é isso aí. Acompanha. A gente vai estar vendo cada vez mais conteúdo. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau.